Oi, eu sou a Duda Mati, eu tenho 19 anos. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 6 anos de idade e desde então eu sigo aqui. E nessa caminhada eu já pude realizar alguns projetos. Eu protagonizei o filme Ela Disse e Lhe Disse e a série Tudo Igual, Só Que Não, do Disney+. Recentemente eu fiz o projeto Acampamento de Magia, da Globoplay e os meus dois últimos projetos ainda não foram lançados, mas eu gravei a série Máscara, da HBO, e agora eu tô terminando de gravar um filme, Quatro Meninas. E fora o universo estudo e artístico, eu sou uma pessoa meio difícil de se apresentar, assim, falando, porque eu não sou meio um pouquinho de tudo, assim. Então as pessoas falam que eu sou extrovertida, então você vai me ver, sei lá, numa festa, 4 da manhã, conversando com 8 pessoas e eu vou saber a história de vida daquelas 8 pessoas, mas também você vai me ver em casa, mexendo nem um dedo direito, reservada, quietinha, sem falar nada. Então eu sou... sou meio fragmentada. De gente boa, assim. São vários pedacinhos legais, mas são alguns pedaços. Mas é isso, eu acho. Muitíssimo prazer. Beijo. Tchau. Tchau.